Meu sonho é que uma borboleta pudesse dar uma mentoreada na lagarta, mas a lagarta não sabe ficar no nível onde a borboleta tá, por isso que ela não pega os conselhos. Ela não vai ouvir, né? Ela não consegue atrair a borboleta pro nível dela, porque ela não vai conseguir subir pro nível da borboleta, você vai ter que trazer a borboleta pro seu nível. Mas a borboleta não pousa no chão também? Pousa. Então dá pra trazer. Mas o que você usa pra trazer a borboleta? Se a lagarta trouxesse a borboleta, ia perguntar, um dia eu vou ser borboleta. É o meu destino. Toda lagarta nasceu pra ser borboleta, é o destino dela. Qual o conselho que você me daria? Provavelmente a borboleta ia falar, espera mais um pouco, respeite o processo, é inevitável que você vença, é inevitável, não dá jeitinho, não tenta acelerar o processo no casulo. Quanto mais tempo de casulo, mais forte você vai ficar, mais bonitas serão as cores das asas, porque é a escuridão do casulo que dá a cor das asas, é o aperto do casulo que dá a força das águas, e a solidão do casulo que faz ela romper e voar depois. Então nós precisamos entender que solidão, escuridão e aperto é parte do processo obrigatório pra gente dar voos altos na vida.